Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre FIFA 22 aqui no canal Dessa vez nós iremos falar a propósito de preço, né cara? Sobre preço, sobre o que vocês mais querem saber, né mano? Isso é que eu descobri o din-din, né cara? Pra conseguir comprar o jogo nesse ano Quanto será que ele vai vir custando? Eu vou dar a minha opinião para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e também para o PC, cara E eu vou explicar pra vocês algumas coisas que muitas, poucas pessoas sabem, né velho? Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir bastante Tô lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal porque eu irei trazer pra vocês vídeos diários Mano, nesse mês eu não falei nenhum dia, né cara? Vídeo todos os dias pra trazer tudo que sai de PES e FIFA Você vai conferir tudo aqui no canal Então se você é fã de PES, fã de FIFA Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui abaixo pra ficar por dentro de tudo Fechou? Então vamos se perder tempo, bora pro vídeo Bom, rapaziada, aqui estamos nós, né mano? Pra falar sobre o FIFA 22, né? Que é sobre o ponto que eu acho que a galera mais, vamos dizer, que chora ao saber, né cara? Que é sobre o preço do jogo Porque quando é pra saber de novidade, todo mundo é alegre Todo mundo é feliz, né cara? Quando eu falo que vai ter novidade do modo carreira Que vai ter uns novos gráficos impressionantes Todo mundo fica muito feliz, né cara? Mas quando a gente fala sobre preço Que a galera realmente já controla um pouco essa ansiedade, né velho? Eu vou revelar pra vocês, é claro que já saiu desde o anúncio dele Só que eu vou dar a minha opinião sobre isso, né cara? Porque eu não ia gravar esse vídeo, né velho? Só pra falar sobre o preço Justamente só pra falar que tal jogo vai custando tal preço Não, mas tem algo que me chamou a atenção Que é uma falta de respeito com os fãs Inclusive é exatamente sobre o que você viu no título, né cara? É exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje Mas é claro que sempre tem jogadores para as outras plataformas Então eu vou mostrar pra vocês os preços de todas as plataformas Bom, estou aqui com as minhas anotações, né cara? Sobre os preços de FIFA 22 E o FIFA 22 virá em duas versões Normalmente ele tem mais versões Tudo mais tem três, quatro e tal Mas esse ano terá duas Que é a edição standard Que é a edição mais comum A edição mais básica e tal Que é a que todo mundo costuma comprar, né cara? E também temos a edição ultimate Que é só onde os... Não sei dizer, né cara? Não sei escrever Mas normalmente é só os youtubers que compram Ou às vezes algumas pessoas que tem um pouco de dinheiro sobrando Porque normalmente ele vai custando o olho da cara, né cara? E é claro que esse ano não poderia ser diferente, né mano? E por incrível que pareça Eu poderia falar isso pra vocês Tanto pra nova Quanto pra antiga geração Porque pra antiga geração também Ele tá um absurdo, velho Ele tá um absurdo de caro, né cara? E, mano Será que vale tão a pena assim comprar o FIFA? É claro que eu não vou pesar na sua opinião Se vale a pena ou não comprar o FIFA Mesmo com esse título, né cara? Mesmo com esse título Pouco... É... Vamos dizer, com poucas exclamações Pouco... Claro, né cara? Eu não vou pesar na sua decisão Eu vou dar a minha opinião E é claro que eu quero que vocês deixem de vocês aqui nos comentários Se você mesmo com tudo que eu vou falar Ainda assim acha que é muito bom comprar o FIFA do jeito que ele tá, né cara? É claro que lembrando Como vocês viram É pra antiga geração É claro que pra nova Terão todas aquelas novidades que nós estamos vendo, né velho? E apesar do preço também ser absurdo Até vale um pouco mais pagar do que pra antiga geração, por exemplo A edição Standard Edition, rapaziada Virá para o PS4, Xbox One, PC, PS5 e Xbox Series Xbox Series tanto X quanto S Então eu não vou falar pra vocês Xbox Series X ou Series S Porque para os dois Xbox Series serão o mesmo preço Mesmo Xbox Series S contendo-se uma versão um pouquinho mais É reduzida do que o X, por exemplo, tá? Então para o PS5 o jogo virá custando 338,90 reais Salgado, né cara? Sendo a versão mais básica 340 reais A versão mais básica Mas é claro, nova geração de consoles Os novos consoles estão aí Então já vão se acostumando Que não será só o FIFA Mas todos os jogos que sairão novos daqui pra frente Estarão nessa faixa de preço Sim, na edição mais comum, cara Que sempre costumou ser 200, 250 reais Agora tá por 340 338,90 Para Xbox Series Está a 339 reais Lembrando, na loja do GameC, tá rapaziada? É claro que vocês podem achar em outras lojas Por preços mais baratos Mas eu tô falando na loja do jogo Por exemplo, na loja do seu videogame Se vocês entrarem nesse momento No seu videogame Para executar a pré-venda Ele vai estar por esse preço Então se vocês encontrarem em outra loja Mais barato Pô, mano, mas está mais barato? Não, eu tô falando na loja Do videogame Ou então na loja online Oficial da EA Sports O preço oficial, tá rapaziada? Mas é claro Que dificilmente você achará Muito mais barato do que isso O mais barato que você deve achar É por 300 reais Nessas lojas físicas E para a antiga geração Está o seguinte, né cara? Eles são mais básicos Rapaziada, eu tô falando Eles são mais básicos Não se confundam com Ultimate Edition, não Então eu tô falando Do PS4 estará custando 298 reais e 90 centavos Para o Xbox One 299 reais E para o PC 250 reais Bom, mano Mas o PC será a nova geração? Eu acho que só o preço Já responde sua dúvida, né cara? Só o preço Que eu acabei de falar pra você Já responde que não será, né velho? Não será nova geração PC Como assim? Realmente, cara Eu não entendi o que a EA Sports fez, né mano? Mas como eu botei o PC no título também É exatamente por isso Bom, normalmente Anualmente esses jogos A versão Sua versão mais básica do FIFA Quando era a nova geração O PS4 Ele vinha custando por 250 reais, cara E quando ele era a nova geração ainda, mano Por que que agora é antiga O preço subiu tanto, tá ligado? Sendo que quando ele era nova Ainda assim tinham todas as novidades Para a nova Que era de fato o PS4 e o Xbox One Porque eles eram o console do momento Agora isso não acontece mais O console do momento é o PS5 e o Xbox Series E é claro que vocês sabem Eu não preciso falar pra ninguém Que as versões do FIFA É claro que eu pretendo trazer um vídeo ainda Essa semana Dando mais detalhes Falando quais os conteúdos Quais não vão chegar Quais vão chegar Mas eu não preciso falar nada pra vocês Que vocês já devem sim saber Que pra antiga geração O FIFA vai continuar Exatamente a mesma coisa, velho Vai ser a mesma coisa que aconteceu Quando saiu o Xbox 360, por exemplo Tínhamos o Xbox 360 Uma versão chamada FIFA Legacy Que é assim A versão que O próprio nome já fala É a versão que não muda Absolutamente nada Fora as escalações As novas faces Que eles também incluem Com os gráficos bem reduzidos Obviamente Os novos uniformes Os novos menus E para por aí Para por aí Não inclui mais nada E é claro que talvez Por esse ser o primeiro ano Que o FIFA Que o FIFA estará assim No PS4 como antiga geração Talvez até inclua Algumas novidades Fora essas que eu acabei de descrever Para vocês Mas não esperem algo muito grande Não Isso eu posso garantir para vocês Com 100% de certeza Então por que, Manoelba? Se não vai ter muitas modificações Por que o preço aumentou tanto? Eu não sei falar para vocês De quem é a culpa Mais especificamente Mas sim É claro que a EA Sports Tem grande parcela de culpa nisso Porque é um absurdo Lançar um jogo para o PS4 E sua versão mais básica Tanto para o Xbox One Quanto para o PS4 Custaram quase Mano 300 reais Tá ligado? Isso é um absurdo É um absurdo Mano, a EA Sports Fazer isso com os consumidores Agora para o PC É outra situação Para o PC É outra coisa É claro que eu ainda mantive O PC aqui no título Porque normalmente O PC costuma ser nova geração Sempre foi assim Agora por que o PC De repente virou Antiga geração Por que EA Sports? Eu quero uma explicação Que seja mínimo compreensível Porque não faz sentido algum Porque vocês sabem Não é novidade para ninguém O PC Dependendo dessas peças Dependendo do PC Que o cara tiver Consegue ser até bem mais poderoso Do que um PS5 Então por que Que esse cara Que gastou 10 mil reais Em um PC Para jogar o FIFA Vai ter que jogar a mesma versão Que a galera do PS4 Velho Isso é um absurdo Mano É um absurdo isso acontecer E mesmo o jogo E mesmo o jogo para o PC Estando por 250 reais Mais reduzido Do que o PS4 Eu acho Mano Uma coisa inacreditável Ser antiga geração A galera do PC receber A mesma versão Que a galera da antiga geração Sendo que É claro As pessoas que montam Um PC Gamer Até gastam algo próximo Ou até mais De um PS5 Então por que eles terão Que receber um jogo Bem mais reduzido Do que a galera Que compra um console Por exemplo Realmente é inacreditável Né cara Agora vamos Para o melhor Calma O vídeo não acabou Não fecha o vídeo Vamos para a edição Ultimate Que é a sua edição Mais careira Essa edição mais cara Que terão mais benefícios Para os jogadores Segundo eles Que é o seguinte Edição Ultimate Para o PS5 Estará por 498 reais E 90 centavos Para o Xbox Series Estará por 499 reais Para o PC Estará por 350 reais Para o PS4 Estará por 498 e 90 centavos E para o Xbox One Estará por 499 reais É claro Que essa minha opinião Sobre essa edição Ultimate É a mesma Do The Sound Standard Você vai pagar 200 reais a mais Praticamente Para receber Packs Tá ligado Packs a mais Para receber Legends a mais Para receber jogadores Por empréstimo Ultimate Team Você vai pagar 200 reais a mais Por isso Agora é a sua resposta É claro Eu acho que é muito interessante Para quem faz conteúdo Que no meu caso E outros canais É interessante comprar Essa versão Porque vai sim Ter bons conteúdos Para gravar Logo no lançamento Mas para uma pessoa comum Será que vale a pena Comprar a edição Ultimate Só para ter alguns benefícios A mais E pagar 200 reais a mais É claro Que para a nova geração É outra coisa Porque se o cara Teve um dinheiro Para comprar o console Da nova geração A vista Eu acho que não seria Problema para ele Que é muito fã de FIFA Gastar esse dinheiro Para comprar esse FIFA 22 Mas para quem é Da antiga geração Por exemplo É claro Que tem gente que opta Por ficar na antiga geração Porque realmente Não quer gastar muito dinheiro Mas a maioria das pessoas Que optam por ficar Na antiga geração É porque não tem condições financeiras De mudar para nova Nesse momento É exatamente pelo Mano O absurdo que é O console Quanto ele está custando Aqui no Brasil Eu não preciso nem falar Para vocês Que eu tenho certeza Que você já sabe De cabo a rabo Então será Que vale a pena Comprar o FIFA Que no outro ano Vai sair outro No outro ano Vai sair outro No outro ano Vai sair outro É claro Que nós não sabemos Até quando Que ele vai sair Para o PS4 Também tem isso E eu não fazia Esse vídeo Até então Para o Xbox 360 Eu tinha essa mesma opinião Só que eu não fazia Esse vídeo com muita frequência Porque tínhamos Aqueles famosos Pirateamentos Que salvavam todo mundo A maioria das pessoas Que tinham Xbox 360 E ainda tinham seu console Desbloqueado Então era muito bom Porque vocês recebiam O videogame Vocês recebiam O jogo versão Legacy O jogo vinha custando 250 reais Mas vocês poderiam pagar 10 na banquinha Então isso é outra situação Mas agora O PS4 e Xbox One Não dá essa opção Então se você quiser Jogar no FIFA esse ano Você vai ter que pagar O que eles estão pedindo Para receber exatamente Sim Exatamente O mesmo jogo Que você acabou de jogar No FIFA 21 Mas e aí Você acha que vale a pena? É claro que cada pessoa Faz o que quer né mano Porque tem gente Que sobrevive Jogando FIFA Mesmo tendo PS4 Só gosta de jogar FIFA E é difícil Continuar mais um ano No FIFA 21 É claro O servidor em breve Será desligado Então tem todas essas coisas Que impactam também Na decisão final da pessoa Do consumidor Mas eu quero que você Pare um pouco Para pensar Para raciocinar Para fazer uma reflexão Será que meu dinheiro Está sendo bem gasto No FIFA É claro Antes que falem Que eu sou fanboy de PS Eu vou esperar Os preços dos jogos Do PS serem revelados E eu vou ver Se o jogo terá Ou não melhoria Para a antiga geração Antes de eu fazer Um vídeo desse tipo Porque se eu ver Que o jogo Para a antiga geração Também está caro E o jogo Não terá melhoria alguma Eu vou fazer um vídeo Desse igualzinho Para o PS Porque aqui a minha opinião É imparcial Para ambos os games É que eu realmente Eu acho algo absurdo Ver que um jogo Que terá muita Muita pouca melhoria Vir custando o preço Que ele está custando Né cara Mas e aí Qual a sua opinião Sobre esse assunto Você acha que a EA Sports Está fazendo o correto E está Vamos dizer que Desrespeitando os consumidores A sua comunidade De alguma forma Deixe aqui nos comentários Eu fico por aqui Rapaziada Lembrando Antes de fechar o vídeo Já clica no gostei Se inscreve aqui no canal Para não perder mais nada Eu fico por aqui Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau